Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão aproximada com números decimais. Qual é o quociente aproximado, correto até a quarta casa decimal, de 0,312 dividido por 1,45? Essa é uma divisão que poderia surgir, por exemplo, durante a resolução de algum problema de química. Muito bem, vamos partir para uma resolução. Lembramos que toda divisão corresponde a uma fração e toda fração corresponde a uma divisão. Assim, a divisão de 0,312 por 1,45 pode ser representada por uma fração em que o numerador é 0,312 e o denominador é 1,45. Agora, vamos obter uma nova fração equivalente a essa em que o numerador e o denominador sejam ambos números naturais. Para tanto, vamos olhar para o número com mais casas decimais indicadas após a vírgula. Esse número é o 0,312. Ele tem 3 casas decimais após a vírgula. Então, para obter nossa fração equivalente, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 1 seguido de 3 zerinhos, um número conhecido como 1000. Percebeu? Como 0,312 tem 3 casas decimais, multiplicaremos o numerador e o denominador por 1000, o 1 seguido de 3 zeros. Fazendo isso, a vírgula avança 3 casas no numerador e passamos a ter o número 312. Agora, no denominador, como temos apenas 2 casas decimais indicadas após a vírgula e a vírgula deve andar 3 casas decimais para frente por causa da multiplicação por 1000, devemos completar o número com um 0 no final, para que o avanço de 3 casas decimais seja respeitado. Agora, temos uma nova fração, 312 por 1450. 312, 1450 avos, que representam uma divisão equivalente à divisão inicial, mas ainda podemos melhorar a situação. Veja que o numerador e o denominador são números pares, isto é, podemos simplificar a fração por 2. 312 dividido por 2 é igual a 156, já que a metade de 300 é 150 e a metade de 12 é 6, então a metade de 312 é 156. Agora, 1450 dividido por 2 é igual a 725, pois a metade de 1400 é 700 e a metade de 50 é 25, então a metade de 1450 é igual a 725. Portanto, a divisão de 0,312 por 1,45 é equivalente à divisão de 156 por 725. A gente poderia verificar se seria possível simplificar mais a fração, porém, eu escolho agora executar o algoritmo da divisão. 156 dividido por 725, quanto que dá? Vamos obter uma resposta correta até a 4ª casa decimal após a vírgula. Como 1 é menor que 725, 15 é menor que 725, 156 é menor que 725, vamos começar pelo 156 mesmo. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 725 dá um produto mais próximo de 156 sem passar? É o 0, pois uma vez 725 é o próprio 725 e esse valor já passa de 156. Então escrevemos o 0 no quociente. Como 0 multiplicado por 725 é igual a 0, escrevemos 0 abaixo do 156. Daí, realizamos uma subtração muito fácil, que resulta em 156, pois 156 tira 0, fica 156. Como não temos algarismos indicados para baixar, o algoritmo diz que, para continuar a divisão, devemos colocar a vírgula no quociente e começar a baixar a 0. Baixando o 0 ficamos com 1560. Aí fazemos a pergunta, qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 725 dá um produto mais próximo de 1560 sem passar? Já sabemos que 2 vezes 725 é 1450, pois vimos que 1450 dividido por 2 é igual a 725. É claro que 3 vezes 725 dá mais que 1560, é claro. Então qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 725 dá um produto mais próximo de 1560 sem passar? Esse número é o 2. Escrevemos 2 no quociente. Como 2 vezes 725 é igual a 1450, escrevemos 1450 abaixo de 1560 e realizamos uma subtração, cujo resultado é 110. Verifique. Para continuar a divisão, o algoritmo diz que devemos baixar 0. Assim, ficamos com 1100. Como baixamos o 0, perguntamos qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 725 dá um produto mais próximo de 1100 sem passar? Esse número é o 1, pois já vimos que 2 vezes 725 dá 1450, que passa de 1100. Então escrevemos 1 no quociente. Como uma vez 725 é 725, escrevemos 725 abaixo de 1100 e realizamos uma subtração, cujo resultado, a diferença é 375. Verifique esse resultado. Para continuar a divisão, o algoritmo diz que devemos baixar 0. Assim, ficamos com 3750. Como baixamos 0, perguntamos qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 725 dá um produto mais próximo de 3750 sem passar? Esse número é o 5, pois 5 vezes 700 dá 3500. 5 vezes 25 dá 125. Então, 5 vezes 725 é o mesmo que 3.500 mais 125. É o mesmo que 3.625. Claramente, 6 vezes 725 dá um resultado maior que 3.750. Claramente. Então escrevemos 5 no quociente. Como 5 vezes 725 é 3.625, escrevemos 3.625 abaixo do 3.750. E aí fazemos o que? Realizamos uma subtração, cujo resultado, cuja diferença, é 125. Verifique. Para continuar a divisão, o algoritmo diz que devemos baixar 0. Assim, ficamos com 1250. Como baixamos o 0, perguntamos qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 725 dá um produto mais próximo de 1250 sem passar? Claramente, esse número é 1, pois 2 vezes 725 dá 1450, que passa de 1250. Assim, nosso quociente correto até a quarta casa decimal após a vírgula é 0,2151. Podemos dizer que 0,312 dividido por 1,45 é aproximadamente igual a 0,2151 ou 2.151 décimos de milésimos. Se gostou, clique em gostei. A gente fica por aqui. Deixe um comentário com a sua sugestão para a próxima divisão que apresentaremos. Um abraço e até a próxima. Tchau!